Simon Cook, CEO do Cane Lions, teve no Brasil a convite do Estadão, que é o representante oficial do festival aqui no país, para participar de um evento que trouxe as principais impressões do Cane Lions desse ano para o nosso mercado. Bora ver? I think for us, it's always very exciting to go through all of the talks and all of the judging sessions from Cane to uncover some of the insights that are really going to shape the industry going forward. But what's better than that is coming to somewhere like Brazil to share all of those learnings as well. And, you know, it's a mutually beneficial thing. We get to share what took place on the global stage, but also it's great to be here to learn about the context in Brazil, about creativity here and looking forward to seeing how that will manifest next year when Brazil hopefully have a great Hall of Wins in 2023. Estadão have been our partners for a really long time. They're a very trusted partner. They do a fantastic job. And, you know, they act as a bridge between Cane Lions HQ in London and everything that's happening here in the market. So it's an invaluable relationship. Ao longo desses 22 anos quase que o Estadão representa o Cane Lions no Brasil, o Brasil vem crescendo. Vem não só mantendo, mas ficando cada vez mais relevante. Eu dei há pouco uma informação que é super valiosa, que é dos 826 prémios que nós tivemos na sessão passada, em 600 à participação de um profissional brasileiro. Então o Brasil começa a participar não só pelos seus executivos que trabalham em empresas do Brasil, mas por executivos que viraram expatriados e trabalham em outros mercados. E a vinda do Simon visa reforçar isso. Reforçar primeiro o Lions, continuar a valorizar muito o Brasil, que já o faz, e por outro lado que os nossos executivos, a nossa classe criativa, ganha ainda mais vontade e mais tesão de inscrever peças, ganhar prémios e ser mais relevante daqui para a frente. Nós já somos a segunda potência criativa, tipicamente éramos a terceira posição. E o nosso objetivo é conseguir que o Brasil não só mantenha, mas melhor e quem sabe brigue um dia pela primeira posição. Bom, esse ano, no festival, foi tão incrível ver tantos brasileiros no Quasete, em Cannes. Ficou ótimo. E também, para ver muito do que o trabalho de o trabalho de o Brasil se celebrava na sessão de novo. Agora, o Brasil won o primeiro Lion em 1971, e desde então, o Brasil não está deixando de ganhar o Lions. Esse ano, o Brasil se tornou o segundo mais criativo país do mundo. E eu acho que uma das mais compreensão de habilidades, e é certamente uma das Brasileiras seem a ter, é a parceria e colaboração. Uma das coisas que nós realmente vemos aqui no Brasil e value é a capacidade de diferentes tribos de pessoas para se juntar para o comum bom de criatividade. Tem algumas coisas incríveis começando, incluindo o nosso 70 aniversário. Então, o festival vai ter sido fechado por 70 anos. Agora, isso vai ser uma grande celebração de tudo que aconteceu no últimos 70 anos, mas, mais curiosamente, é uma oportunidade de resetar a plataforma e a indústria para o próximo 70 anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho